Olá gente bonita do meu Brasil! Eu sou o JP e você está no canal da JPL Brasil! Hoje eu vou apresentar para vocês um leve resumo da nova linha de maquiagens Avon Mark com preços de lançamento, preços especiais. Vou só dar uma pincelada bem rapidinho, tá bom? E aí comigo! Meu rosto é o ponto de partida Meus lábios minha obra de arte E eu sou minha própria ponte de inspiração Novo batom marque ultramatte líquido da Avon Conforto que hidrata em 14 cores poderosas Novo batom líquido ultramatte Deixe sua marca Marque é da Avon Avon, beleza que faz sentido